Excelente notícia no Flamengo, Tite ganha reforço e contrato assinado. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo, tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça a sua inscrição, é de graça. Você não paga nada e ajuda muito o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele fortalece demais o nosso trabalho. Você que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar também na sua página pessoal, nos seus grupos de Facebook ou de Flamengo, você vai ajudar demais. Se quiser botar uma grana no bolso, você sabe que na Bet Nacional é o lugar pra você fazer isso. Seu cadastro na Bet Nacional é de graça, você não paga nada e com um real apenas você já consegue fazer todas as suas operações. Lembrando que amanhã é dia de Flamengo, a Bet Nacional tá pagando 1.57 na vitória do Mengão. Hoje ainda tem campeonato Carioca, Português e Nova Iguaçu, 2.89 tá pagando no empate. Então não dá bobeira não, porque tem Bangu e Madureira amanhã, campeonato paulista também, muitos jogos. Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado, faça o seu cadastro. Bom, vamos para as informações? Muita coisa ainda pra gente poder falar nesse sabadão aí, pré-jogo do Flamengo, dia que antecede o jogo do Mengão pelo Campeonato Carioca. E falar sobre o Campeonato Feminino, hein? O futebol feminino, porque as meninas do Mengão tão dando show, a verdade é essa. O Flamengo se reforçou e ganhou hoje do Vasco, lá em São Januário, por 2x0 na Copa Rio Feminina. Os gols foram da artilheira a Crivellari e também da Thaísa. O Flamengo venceu então aí o Vasco dentro da casa do Vasco, é bom demais também. E agora vai enfrentar o Botafogo na próxima rodada. O Flamengo tá na vice-liderança da competição, chegou a 6 pontos, 2 vitórias, e agora o próximo adversário é o Botafogo. Parabéns às meninas aí e vamos com tudo pra cima do Botafogo. Agora sim, vamos falar sobre o time masculino do Flamengo, porque encerrou hoje a preparação para o jogo contra o Fluminense amanhã, no Maracanã, às 16 horas. Lembrando que a gente vai estar lá, vamos fazer essa cobertura pra vocês, vamos estar com o nosso repórter, o Matheus vai estar junto comigo. A gente vai fazer o nosso pós-jogo direto, assim que o jogo terminar, a gente vai direto lá do Maracanã aqui no canal Tudo Pelo Flamengo e no nosso canal secundário, no canal Mídias Rubro Negra, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, já vai lá e já se inscreve também no canal secundário, porque a gente vai botar coletiva, zona mista, a gente faz todo esse conteúdo diferente, embarque, desembarque, tudo isso pra vocês lá. Então passa lá pra você se inscrever e dar essa moral, falta pouco pra bater os mil inscritos lá também. E o técnico Tite finalizou hoje a preparação pra essa partida, ganhou reforço, as principais informações do treinamento do Flamengo de hoje, pela manhã, no CT Durinho e Durubu, que Fabrício Bruno e o Pulgar retornam ao time, o Tite ganhando esses reforços aí pra essa partida, o Pulgar entrando no lugar do Igor Jesus, e o Fabrício Bruno retornando, entrando no lugar do Davi Luiz, que jogou no lugar dele no jogo contra o Boa Vista, e o Davi Luiz tem uma informação pra trazer aqui pra vocês. mais as informações desse último treino, que vão ter essas mudanças aí, lembrando que o Fabrício Bruno vai completar 100 jogos com a camisa do Flamengo, e com certeza vai ser homenageado aí no Maracanã. Lembrando também, além desses jogadores, o Alan, que tava com o Dengue, ele esteve em algumas atividades no campo com o grupo, tá voltando aos poucos, daqui a pouquinho também vai estar disponível para o técnico Tite. Além do Alan, teve também a situação do Gerson, atualizar aí pro torcedor rubro-negro a situação do Gerson, o Thiago Maia. O Thiago Maia, que tá em negociação com o Internacional, fez atividades no campo, mas separado do elenco. O Volantes fez apenas a parte física, junto com demais companheiros. O Gerson, que ainda está em tratamento pra infecção renal, tá fora, não sequer se apresentou, tá fazendo tratamento em casa. E o Davi Luiz, ele foi liberado pelo Departamento de Futebol, por conta de problemas de saúde familiar. Lembrando que a delegação do Flamengo, a gente vai falar sobre o Davi Luiz daqui a pouco, o Flamengo soltou nota, a delegação do Flamengo, né, vai seguir pra as, se concentra hoje no Lindo Urubu, o jogo amanhã cedo, 16 horas, se concentra hoje pra poder fazer essa partida diante do Fluminense. O provável time do Flamengo é o seguinte, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga. Então, Fabrício Bruno estão no lugar do Davi Luiz, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Pulgar volta no lugar do Igor Jesus com o Delacruz. Primeira vez em essa dupla aí, vai jogar no meio, Pulgar e Delacruz. Arrascaeta na armação das jogadas, Luiz Araújo pela direita, Everton Cebolinha pela esquerda, e o Pedro centralizado. Irmão, timaço, vou falar pra vocês, timaço, timaço, quero saber a sua opinião, se você mudaria alguém, o que você faria, comenta aqui embaixo, o que você acha desse time, que vai enfrentar o Fluminense amanhã, no Maracanã. Falando em Fluminense, provável time do Fluminense, antes disso, a nota oficial que o Flamengo soltou em relação, ao Davi Luiz, foi a seguinte, que o atleta Davi Luiz foi liberado pelo Departamento de Futebol do Flamengo, da partida deste domingo, ou seja, não vai ficar nem no banco de reserva, devido a problemas familiares, de saúde, a gente deseja aí pro Davi Luiz, um pronto, restabelecer aí, a ordem aí, que dê tudo certo, não tenha problema nenhum, beleza? Agora sim, falando sobre o Fluminense, técnico Fernando Diniz, vai poupar alguns jogadores, porém, todavia, entretanto, o Fluminense vai ter boa parte do time titular, contra o Flamengo, estava nessa situação, e será que ele vai poupar, se ele não vai poupar, porque joga contra a IDU, o jogo de volta, né, no Maracanã, já nessa semana, Marcelo e Felipe Melo, são certos, estão fora do clássico, de amanhã, não vão jogar, provável escala, e aí o restante, o Diniz vai ver, né, o que ele vai colocar, mas a provável escalação do Fluminense é, Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Santos e Marlon, a dupla de zaga, e o Diogo Barbosa, na lateral esquerda, o André com Martilene no meio, Renato Augusto, aí, na armação, Douglas Costa, John Arias, e o Cano, esse é o provável time, do Fluminense, para enfrentar o Flamengo, já que a gente está falando sobre o Maracanã, vamos falar sobre uma informação importante, envolvendo a licitação, do Maracanã, porque a comissão, é, marcou a abertura, dos envelopes, ou seja, com as propostas técnicas, dos concorrentes, para o dia 5 de março, são eles, o consórcio Flamengo e Fluminense, tá, que estão em busca, o Vasco, a W Torre, e a Arena 360, foram convocados, para a cerimônia, no dia 5 de março, é a segunda etapa, da licitação, pelos 20 anos, para a administração, do Maracanã, lembrando o seguinte, a cerimônia, vai acontecer, às 10h30 da manhã, do dia 5 de março, no auditório, da Secretaria de Estado, da Casa Civil, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, aqui, no Rio de Janeiro, e aí, o que acontece, a primeira etapa, foi no dia 7 de dezembro, né, quando as propostas foram entregues, e no dia 19 de dezembro, a comissão de licitação, habilitou, os três concorrentes, e abriu prazo, para impugnações, aí, as impugnações, foram recebidas, e aí, na primeira semana, de fevereiro, o governo, o governo, é, divulgou as análises, né, e, não, não, não aceitou, né, divulgou, que não aceitou, as impugnações, e agora, na fase atual, o, a abertura dos envelopes, de propostas técnicas, dos classificados, e nova abertura, de prazo, para recursos, e análises do governo, em cima, deste recurso, e aí, vai ser remarcado, depois disso, vai abrir, vão ver as propostas, e se alguém quiser reclamar, alguma coisa, vai ser, vai ser, vai entrar no protocolo, e aí, vai ser marcada, uma nova data, o Flamengo está em busca, da administração, do Maracanã, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, o, o que que, qual é o, o destino final, dessa situação, e da licitação, do Maracanã, bom, vou falar agora, sobre o contrato assinado, mercado da bola, porque, o volante, Thiago Medeiros, ele assinou o contrato, com o Flamengo, até o final de 2024, ele estava no Atlético Goianiense, e o Flamengo, é, fez um contrato, de empréstimo, para ele poder, inclusive, jogar Libertadores, que começa no mês que vem, Libertadores da categoria, Sub-20, ele está emprestado, então, do Atlético Goianiense, estava até integrado, lá no time principal, do Atlético Goianiense, destacou muito, na Copa São Paulo, de futebol júnior, Flamengo, que perdeu muitos jogadores, por conta de idade, do Sub-20, tentando repor, tentando colocar, por exemplo, o Igor Jesus, está aí no time profissional, do Flamengo, e o Thiago Medeiros, ele é volante, já vai ficar à disposição, é, para essa, para essa competição, Libertadores, Flamengo é o único time brasileiro, que está, que está representando aí, que, obviamente, o Brasil, e, está fazendo de tudo, o Flamengo fazendo de tudo, para poder conquistar, essa Libertadores, que vai acontecer, no, no Uruguai, no mês que vem, o Thiago Medeiros, é natural de Macapá, mas, estava jogando, no Atlético, é, goianiense, está com 20 anos, e, vamos ver o que vai acontecer, a gente deseja boa sorte, aí, ao jogador, com a camisa do Mengão, nessa competição, que se destaque, e que o Flamengo, possa adquirir, esses 70% dos direitos econômicos, do jogador, é, para que ele continue, no Mengão, após isso, agora galera, deixa eu falar uma parada aqui, com vocês, uma informação, que está circulando aí, todo mundo, a galera está perguntando, Marquinhos, Casimiro vem para o Flamengo, Casimiro vem para o Flamengo, galera, não tem proposta, não tem absolutamente nada, envolvendo Casimiro, Flamengo, Flamengo e Casimiro, a não ser, a vontade do torcedor rubro-negro, parte da torcida, na verdade, quando ficou sabendo, saiu a informação no portal UOL, de que o novo dono do clube, do Manchester, onde o Casimiro joga atualmente, tem uma linda história, foi revelada pelo São Paulo, passagem por Porto, passagem por Real Madrid, só que está no Manchester, nesse momento, tem contrato até 2026 com o Manchester, e aí saiu a informação, que o novo dono do Manchester, o Jim Hatchfler, sei lá se pronuncia isso, é isso, o Jim, o novo dono do Manchester, vai fazer aí, tem como prioridade, dispensar alguns jogadores, que já estão aí, desgastados, tal, e como ele tem uma boa parte, das ações, e comanda o futebol, o torcedor rubro-negro, começou também, a pedir para o Flamengo, voltar as atenções, para o Casimiro, tendo em vista, que ele já passou pelo Tite, a mão do Tite, tem essa intimidade, é um jogador aí, que está com uma idade, o Casimiro, está com uma idade de 32 anos, só que gente, não tem absolutamente nada, é um grande jogador, mas é um jogador, que tem um salário muito caro, por isso que o Manchester, está avaliando, dispensar ele, rescindir contrato, inclusive com ele, não tem nada, absolutamente nada, envolvendo o Casimiro, e o Flamengo, o Flamengo, nem sequer, buscou informações, sobre o jogador, o Flamengo, tem aí o Igor Jesus, o Flamengo, tem aí, jogador, tem o Alan, tem o Eric Pulgar, tem jogadores aí no meio campo, que por todo respeito ao Casimiro, é um grande jogador, mas não tem absolutamente nada, eu só aproveito para perguntar para vocês, você acha que o Casimiro, teria vaga no Flamengo, tipo, o Flamengo deveria ir atrás do Casimiro, qual é a sua opinião, porque alguns torcedores estão pedindo, mas não tem nada, beleza? Comenta aqui embaixo, quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, é muito importante a sua presença, é muito importante ter cada um de vocês aqui, chegou até aqui no vídeo, irmão, vem aqui embaixo, não é inscrito ainda, clica nesse botão e se inscreve, a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também, para o nosso trabalho, se você estiver assistindo a gente aqui, pela nossa página, no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página, compartilhar esse vídeo também, na sua página pessoal, você vai ajudar demais o nosso trabalho, não esquece que a Beste Nacional, está com as cotações maravilhosas, para o jogo de amanhã do Flamengo, e para hoje ainda, o jogo do Campeonato Carioca, que está rolando, o link está aqui embaixo, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro de graça, com um real você consegue fazer as suas operações, lembrando também, vai no nosso canal secundário, se inscreve, amanhã coletiva Zona Miss, você vai ver lá, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, combinado? Tem essas janelas aqui, você que está pelo nosso canal no YouTube, só clicar numa delas, tem muito conteúdo, amanhã a gente volta, é isso, tamo junto, saudações rubro-negros.